Quer ser as minhas aves aqui mesmo no YouTube? Então assista pelo link na descrição e chega mais! Bem, senhoras e senhores, estamos começando o nosso Royal Rumble Kickoff! E vai entrando ele! Ele, que recebeu uma chance pelo... Como é não? Ah, indo cruzar a Champions... É ele! Bird Murphy! Vem direção ao ringue, ele que já recebeu duas chances, duas chances com essa... E... Né, no outro combate, vocês viram que no Kickoff do Suave, o Series perdeu para o Calixtro, né? Vamo lá! Passa a entrada do Buddy Murphy! E é para o campeonato de campeonato de campeonato da W.W.E. Introducendo o Challenger! Da Melbourne, Austrália! Vem da Austrália! Buddy! Buddy Murphy! Vamo lá! Ih, rapaz! Ele também recebeu uma chance, senhoras e senhores! É um Triple Tremet! E vai entrando ele! Direto do Japão! Não tá pegando aí não! É ele! E deu! É um... Tareto do Japão! É! É, você tá pegando aí não! Ele que venceu do Neville e vai entrando ele! Lucha, 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 é ele! Listo! Ele ó, ó, pulando um trampolim! Tá valendo o combate, vamos lá, senhores, triple jam match, valendo! Com o WWE Cruiserweight Championship! E o Juiz Ego, tá no título muito bonito! Vamos ver quem é que vai sair campeão hoje, hein? Será que é o Bode Muff? Hideo Itami ou o Calixto BRT? Tá valendo o combate, vamos lá, senhores! Oh, não! E ali já vai atacando o Calixto pra cima do Bode Muff, eles quisessem o combate semana passada, né? Semana passada, o PPFu passado, e já vai pegar ali dois corpos, né? Hideo Itami ali também luta muito, hein, o Hideo Itami? Ele vai pegando ali, d-d-d-d-d, o quê? E dano! Nossa Senhora! Oh, não, o Calixto chuta nas costas, Calixto! E vai ali, nossa, apertando o braço ali do Bode Muff, Calixto bateu, voltou! Oh, splash! Tapa ali na cara do Calixto, chute ali, o Hideo Itami é bom nos chutes, jogou no corner, um, dois, três, quatro! Quatro porradinhas na cara, e oh, não, o Hideo Itami, ele já vai atacando ali, baneirão, bruta! Oh, não, o Bode Muff, o Hideo Itami ali tá usando muitos chutes, hein? Oh, não! Nossa, o Finishing Drive, belo Finishing Drive, tentou atacar o Calixto e o Calixto reverte ali, com o Stomp lá no estômago, né? Ele vai ali, Calixto! Não figure four, figure four! Será? Eu sou bem demais, o Bode Muff tá bem ali, né, rapaz? Ele não é isso, o Bode Muff não é burro, né? Atacando mais. Oh, Calixto! Eric Kirona! Eric Kirona invertido! Frankenstein quer dizer, né? Não, é Eric Kirona invertido. Oh, bagunesse! Calixto, o que que vai fazer? Meu amigo, que isso? O Hideo Itami vai forçando ali, encarando ali suas forças no Calixto, né? O Bode Muff já sai, é um combate super 3, e o Calixto exiguiu no Hideo Itami. Grana top, vai aí, Bode Muff. Vai pisando, o Bode Muff vai maciando a carnezinha, vai ser um bife de qualidade. Eric Kirona, o Hideo Itami! Calixto tá bem ali. Hideo Itami tentou atacar agora com o Chuchu. Nossa, ajoelhada! Bode Muff! Vai forçando ali! Ah, o Hideo Itami! Hideo Itami, com o Helmour, não! Stop, Bode Muff! Ele vai ali, pra cima do Calixto? Oh, não, dá! Desculpa, Zenn! Desculpa, Zenn ali! Oh, não! Que caos não é, que é isso, rapaz? Tá esperto, hein? Bode Muff tá sem Hideo Itami! Oh, não! O Bode Muff foi a aplicação finish! Oh, mas o Bode Muff tá esperto, rapaz! Quem vai ser o novo Kuzuei, hein? Oh, não! Meu Deus, que bug! Mas vamos lá, cover! Um! Que caos! Que caos no um! E o Bode Muff deu retorno! Deu retorno, deu retorno! Oh, chute belo! Chute no Bode Muff! Deu cover! Oh, não! Não, o cara saiu ali! Calixto ali vai... O quê? Tanto do Bode Muff no Bode Muff, rapaz! Ele vai ali! Vai pro seu finish! 3GX, cara! Oh, não! Vai jogando pra fora! Ih, rapaz! Só ficou ele e o Bode Muff, hein? Ou ele e o Hideo Itami! Dois! Depth suplex! The cover! Um! Que caos, é? Que caos não é porque, né? Tá muito cedo, né? Não vai vencer com suplex, né? Ele vai aplicando ali! Oh, atrapalhou! Ele atrapalhou! Ele ia aplicar o... 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 Shiranui! Tchá! Lu! Tchá! Oh, ia aplicar o Shiranui! Ele ia atrapalhar ali o Bode Muff! Bode Muff! Goza pro plex! O cara lá! Mas tá esperto ali! O Hideo Itami é triple trometro, né, rapaz? The face booster! Here we go again! Hideo Itami! Oh! Bode Muff! Oh! Da Izigiri! Pode ser o final! Mas o Calixto ali entra! Amarçando a carne! No Ivoço vai do Itami! Calixto! Shiranui não! Põe! O Ivoço! Eita! Tá tacando ali o... Que coisa? Pode ser! Pode ser! Reverteu ali! Oh, não! 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 Revolução! Vai Bode Muff! Entrando ali! Bode Muff! Com a joelhada! Bela joelhada! Bode Muff! Burou top! Mas o cara está bem ali! Não! O Calixto vai botando pra fora! Que isso! Errou bem! Errou ali! Errou ali! É, né? Eu pensei que ele ia botar no Rio de Itami! Beleza! São Mac não! Não! Quer dar capa! Um! Dois! Dois! Não! Não! Eu me vou! São Mac e Calixto! O Rio de Itami salvou ali por um 3! Não! Calixto! Que... Que... Calixto! Meu Deus do céu! O cara está lutando muito! Oh! Leg Sweep! Calixto! Pode ser o final! Não! Eu vou prever que não! Um! Dois! E três! Calixto! Novamente! Retendo o title! Bela luta, hein? Meu Deus do céu! Foi pau pau! Calixto ali! Senhoras e senhores! Dominando o combate! Vence! Dominou não, né? Ficou ali! Eu fui esperto! Muito bem esperto! É, rapaz! Novamente! Ele continua como o WWE Cruzeway Championship, né? Calixto aí! Retendo o title! É isso aí! Vamos para o próximo combate! Gente, vamos começar o segundo combate do Kickoff! Vai entrar no ele, galera! Naveskill! Ele, galera, que está muito fazendo muito isso aqui no universo! É ele! John Mosley! É ele, meu John Mosley! Que está fazendo um grande combate aqui no nosso universo! É John Mosley! Uh! Olha o guinho, você vê? John Mosley! John Mosley! John Mosley! É, John Mosley! É, John Mosley, né? Porque ele é John Mosley! É John Mosley! Agora sim, com a... Com a entrada de bruxo! Entrada brutal! O homem sanguinário! Que deixa sangue! Pelo aí! E o nosso! Com a próxima entrada! Vai ser uma chuta de rematch! Para quem vai enfrentar! Mas o que? O alto universal que vai ser no Summers Land! No Fast Land! É isso! O alto alto! Quem vencer aqui, galera! O Universal Champion! Aqueles PP! Viu? Vai ser investido! Vai ser investido! É ele, galera! Novamente é ele! Vai estar encaixando aqui no padrão! É ele! Nada mesmo que é ele! O charmoso! Eu sou o perfeito! O cara ganhou de John Cena na WrestleMania pra estar com esse Tire Universal Champion! E foi até no money debê com o Tire! Não foi perder pra ir! Olha o fã de tal! Que foi o Triple H! Que foi uma derrota que eu não gosto nem de lembrar! Olha lá! O WrestleMania está muito próximo a WrestleMania! Próximo do Fast Land! Ele já é o WrestleMania! Eu estou muito ansioso para o WrestleMania! Terceiro! Oh, não! Ele vai ter a chance! O cara mais do que merecido! O atual money debê com o Tire Universal Champion! Drill, Strum e Monstro Entre Homens! Ele não é! Não é! Não é! Isso aqui foi uma coisa aqui que Deus não sabe! Colocou aqui no kickoff e está aparecendo aí! Monstro Entre Homens é ele! Drill, Strum e Monstro Entre Homens! Vamos lá! É o Drill, Monstro, Dope Ziggler! É o tipo de show match que vai ter o primeiro contato a enfrentar no Fast Land! O atual Universal Champion! E a Krold está indo à loucura aqui, meus amigos! Da Philadelphia aí! Oh, nossa! Slend ali já para o Strum! Dope Ziggler vai atacar só... Ih, John Mossley vai inventar uns pedreiros aí! Só John Mossley! Crossline para o Mossley colocando para fora o Dope Ziggler! Vamos alijar! Oh, não! Forçou o Reversal para o Strum! Reversal para o Mosley! Oh, não! Reversal para o Strum! Tá Reversal para o Mossley! Crossline e bugou ali! Atrapalhou o Ziggler! Fazer? Tá! Nossa! O que fez ali já o Mossley! Botou todo mundo! Mossley está com tudo, hein! Reversal para o Ziggler! Mossley! Back suplex! Oh, não! O Strum vai jogando... Reversal para o John Mossley com tudo! Reversal para o Ziggler! Oh, meu! O Ziggler é o Reversal para o Ziggler! O Ziggler vai fazer ali na sequência, vai fazer... Dá! Neck Breaker! Neck Breaker para o Ziggler! Mossley! Terceira corda! Mossley top-up! Oh, meu! John Mossley quer fazer novamente... Vai voar! Vai voar ali o Mossley! Oh, meu! Mossley é o Ball Drop em cima do Strum! Meu body, homens lá de cima! E na sequência, vai fazer... Reversal para o Ziggler! Reversal para o Ziggler! O que é isso, rapaz? Se combate é esse, hein? Fazer o Mossley! Tá canalizando só o kickoff, hein, amigo! Se quer fazer o John Mossley! Nossa! Foi com tudo para cima do Ziggler! Fazer o Domino... Mossley, bro! Se Reversal para o Ziggler! Strum tá completamente louco! Ele vai bater em todo mundo! Strum! Oh, my! Oh, my! The Powerball! Me arremessando para fora do ring of Ziggler, bro! Strum! Se depois ele vai continuar com o Tyrell, até lá! Nenhum sabe, né? Se ele vai ser campeão! Se o combate para o Strum! Pode ser o Eddie Orton! Ou se é Puck! O Eddie Orton pode dar o KO! E pode ser o final também! O combate decisivo vai ser o maior evento desse nosso Royal Wumble Match! Olha, ele já faz ali, já Mossley! Com as... Muito irritado! Baixo no peixe! Mossley! E você para o Strum! O que é que o combate está sendo esse? Os dois estão batendo de frente em frente ali! Os três estão equilibrando com o combate! O combate está muito bom! O combate o Strum ali já faz aí! Medindo forças aí! Messa para baixo! Vai jogando com tudo ali para trás! Com a força inabalável! O Strum! Atacando a Joy Strum! O Strum! Revolta para o John Mossley! O que é isso? O Strum! O Strum! O Strum! O Strum! O Strum! O Strum! Da pra zígui estraga! Da pra zígui estragou! Faz ela o Strum! Corra no Strum! Vai sair do ringar e deixa os dois se batendo aí! Se glorificando! Não! O Strum! O Strum! Tudo para cima do zígui lá e dando cada polada, meus amigos! Que eu fico sem acreditar! Bateu! Já leu zígui! Zígui, meu filho! Não acaba com a nossa sociedade brasileira, não! Zígui! Do nada! Do nada o cara fica igual o Palis! Vocês não são! Ô, sangrou! Sangrou o John Mossley! John Mossley gosta de sangue aí! Olha a prova! Tá sangrado! Tá saindo sangue pela sua própria cabeça, John Mossley! Você gosta de sangue? Você vai se ver se eu for sangue! Zígui! 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 É o seu primeiro contender! Zígui! Será Zígui o seu primeiro contender no FastLand? Vamos lá, um! É, dois! E cai caute pro Strum! Sobrevivendo ao Zig Zag do Ziggler! Mas que é isso, amigos! Como é que você morreu ali, velho! Strum crossline pra Strum! Soltando o braço de pedreira do Strum, amigos! Que que é isso? Que, que KOF é esse! É só o segundo combate do KKOF, amigos! Já faz o Strum! Vai fazer a legenda! Vai dar o abraço dulce! É abraço do... Será que existe uma submissão, Mossley? Não! Ô, não, submissão! E ele é vencedor! O Brostromer é vencedor! E Ziggler vai comemorando o quê, Ziggler? Comemorando o quê, rapaz? O Brostromer vai enfrentar o campeão do Fastlane. Lutou muito, o cara passou, atropelou os dois. Eu botei isso aqui, cara, para ele dar um rumo. Porque ele não só pode ficar, ele não está. Mostra que não teve ração nenhuma a isso, ele perdeu o Partson. Fiquei lembrando, viu? Eu acho que se gostamos, eu acho que se gostamos, eu acho que só até agora eu perguntei outra coisa. O Brostromer tem que ficar até São Menos. Ou seja, ele só tem uma derrota aí. É isso aí, galera, valeu! Beijinho, no bucho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!